Fala aí Mion, todos nós aqui ó, e aí? Fala Romilão! Naldo, meu parceiro, um beijo pra vocês. Naldo, que sucesso hein meu irmão, parabéns cara. Valeu Mion, ó, eu tô sabendo que hoje o Legendário está especial, né? Eu e o Naldo a gente tá curioso pra saber o que vai rolar no programa de hoje. O que vai rolar? Conta aí pra gente. Hoje vai ter mais uma etapa do concurso que todo mundo adora, que é o Gordinho Mais Leve do Brasil. E a gente vai receber Gabi Amarantos, que vai encarar o Parapena de Direito, hein? Entre outras coisas. Vai tá lindo, é, tá incrível cara. Carandos? Então vamos assistir, então pessoal, agora a diversão do seu sábado continua com o Marcos Mion e a galera do Legendário. Sábado que vem eu volto com o Melhor do Brasil. Naldo, valeu meu velho. Valeu Rodrigão. Valeu irmão. Saúde, sorte e sucesso. Saúde, irmão. Que é com você Mion, vai lá. Valeu Rodrigão, valeu Naldo. Galera que tá assistindo o Melhor do Brasil podem chegar, porque a melhor dobradinha da TV brasileira continua. Depois do Melhor do Brasil, chegam Legendários. Senhoras e senhores, chegamos. Legendários. Legendários 2013, tudo novo. Vocês tão vendo aí nosso cenário? Vocês viram que grande? Já viram com calma? Vem cá. Chega aqui Clebão, ó. Olha o nosso telão, alta definição. Olha essa galera aqui, ó. Tem gente que não acaba mais. Esse é o segundo palco, porque tem outro lá na frente. Nós tamo com moral, gente. E ó, se você vem aí na sua casa, pode colocar na Record HD, que você vai ver a gente, ó, em alta definição. É. Ele sabe quem tá com a gente hoje também, trazendo toda a energia do Pará, cantando essa música que é uma das mais tocadas do país. Pode chegar aqui no Legendários, Gabi Amaroto. O meu amor era ouro, O teu não batava, O meu amor era rio, O teu não formava uma fina cascata, O teu amor era de raça, E o teu simplesmente Joga o braço pra cima, Canta que eu quero ouvir! É maior, É maior, Se voltar teu amor, Ele nem vai valer, O meu amor é rio, O meu amor era verdadeiro, o teu era miata O meu amor era louco, o teu não passava, me dava nada O teu amor era rico, o teu não formava uma vida praticada Meu amor era de rata Eu tô no Legendários Brasil, joga pra cima O meu amor era rico, o teu não passava, me dava nada É meu amor, 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 é meu amor É meu amor, 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 é meu amor Legendários Eu tô muito feliz de estar aqui Porque eu lembro bem no início da minha carreira Quando eu tava começando a ser descoberta pelo Brasil Você foi uma das primeiras pessoas que me deu oportunidade Que abriu as portas pra mim Ainda não tinha música na novela, não tinha nada Bem no comecinho e você foi tão querido, tão carinhoso Eu tô muito feliz de voltar nesse momento Em 2010, eu tenho o maior orgulho disso Porque no Legendário a gente sempre abre espaço Pra quem é bom, pra quem é talentoso E tá começando Porque a gente sabe que é difícil, né? Logo no começo, né? Hoje, pô, a Gabi Amarantos é uma estrela no país inteiro Ganhou todos os prêmios no ano passado Todas as premiações musicais Mas essa cena de 2010 Vale a pena dar uma olhada de novo A gente tem aí separado, não tem? Roda aí, Cezinha, pra gente relembrar Gabi Amarantos em 2010 aqui no Legendário Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira A bazuca, a bazuca veio hoje A bazuca veio, gente Tem bazuca? Tem bazuca? Olha o filha do meuzinho Meuzinho é uma bazuca Meuzinho, tô você que eu trouxe, viu? Podemos tirar depois com a bazuca? Não, vamos tirar Já que a gente tá falando O que é isso com a sua carreira? Será que você lembra A primeira vez que você veio aqui na Record? Olha, eu vou falar uma coisa Não fui nem pra se apresentar Assim com pompa de estrela Gabi Amarantos nem nada Eu lembro, você foi pra fazer um quadro No programa da Ana Rica Mas de talentos locais E você veio representando o Pará Você lembra disso? Caramba Lembra ou não lembra? Lembro, lembro É isso que a gente vai ver Não vale a pena ver direito hoje Você tá preparada? Meu Deus do céu Pode ser emoções, hein? Pode ser emoções Roda só um trechinho agora Só um trechinho pra gente ver, Cezinha Isso aqui é publicidade no extremo Olha só o que a Gabi Amarantos propõe Ela disse que fez uma versão dessa música Fica com a Ana Rica, mano A Ana Rica fica muito feliz E aí, olha o que ela faz Solta Fiz uma versão pra você Pra mim? Isso Agora, antes de entrar Minutinhos Ai, quero ouvir Canta aí então, quero ver Tô aqui com a Ana Rica, mano Loura mais linda, velhíssima do Brasil Mão sabê-la que vem Tudo tudo é possível Galera animada O povo a mais de mil Pegue a caneta e anote o meu telefone Pegue a caneta e anote o meu telefone 26 19 15 7 4 26 Pauza Uma salva de palmas É isso Nessa época eu não tinha empresário Eu não tinha produtora Eu que fazia tudo As pessoas ligavam pra esse número E eu que atendia pra fechar o filme Sério mesmo? Eu fingia outra Alô, aqui é empresário Té, Gabi Amarantos Eu não tinha aqui Eu não tinha nada Ó, isso é daqui a pouco, hein Mas antes Antes de ver o Vale a Pena Ver Direito Gabi, eu quero mostrar pra vocês Esses caras aqui, ó Que tão no palco aqui do Legendários Esses caras Você não acredita No talento deles Você não acredita que eles fazem São três gordinhos E eles são leves Cês tão vendo onde a gente vai chegar, né O Legendários é conhecido em todo o Brasil Por ter lançado a Thais Carla Nossa gordinha esquema Que se consagrou como uma das mais reconhecidas bailarinas do Brasil Que ela quebra preconceitos Ela esfrega na cara de todo mundo Que é possível sim Realizar sonhos Superar limites Físicos, mentais e tudo mais Pois bem Depois de consagrar A Thais Carla A gente vai seguir nessa busca maravilhosa de talentos Que não são levados tão a sério Quanto merecem Porque eles vão participar do concurso O Gorguinho Mais Leve do Brasil Está concorrendo Para ganhar, além do título Um prêmio de mil reais Gabi Eu queria te convidar Para fazer parte do nosso júri Do Gorguinho Mais Leve do Brasil Você topa? Na hora Adorei a iniciativa Pode chegar ali Por favor Aqui no seu lugar do júri Vou chamar agora Um craque Ele que é um dos maiores especialistas Em dança desse país Ele é coreógrafo Bailarino E professor Palmas para Jaime Arocha Jaime E aí Mar Sempre prazer te receber aqui Adoro ver o seu programa Leve, divertido Faz um bem danado para a gente estar aqui Que bom E aí ele está aqui Para dar uma opinião de responsa Até porque a nossa terceira jurada É ela Uma das Das maiores entendidas De balanceamento de bacon No território nacional É a presidente da Baconlândia Juju Salimero Eu entendo de dança isso Super entendo de dança É, você rebola bem Quer ver? Só tomar uma música aí pra gente Dutra Bota aí pra ver como ela dança Vai falar que não dança E nós vamos começar então O nosso concurso do Gorguinho Mais Leve do Brasil Pode chegar aqui Número 1 Nobukari Ô Bujão Tá preparado? Demais Solário Leva ele pra pesar Boa, boa É pesado mesmo, né? Fica Beleza Onde você é? Brasília Quantos anos? 26 26 Vamos ver se pra 26 anos Você é um gordinho leve ou pesado Vamos ver quanto ele pesa Atenção 103 quilos É isso mesmo, confere? Isso mesmo Tá preparado? Vai apavorar agora aqui? Demais Então vai que o palco é seu Meu querido Por favor, solta o som Candidato número 1 Nobukari E já foi de Gangnam Style Segunda Olha, um boidinho Lávio demais Olha, rapaz Olha, rapaz Olha, eu adoro esse passo Olha É leve esse boidinho É verdade Brincadeira Puxa vez que o fôlego vai até o fim da música Olha, que atitude, ó Tremel Olha, meu brilho Que coisa Vocês fazem o jogo Eu juro tudo Ó, vai pra galera Tá ganhando o palco Vai, Lombuzão Olha lá, vai ele Tá deixando o pequeno Vai, Lombuzão É agora, hein? Vai, Lombuzão É絶kas Legendas já sai mais após o meu filho vai cantar em 10 segundos e foi até o fim aguentava mais oito segundos no máximo já recebeu energia desse menino que é sonar de cara bom é muito bom parabéns gabi gostou eu adorei sabe que eu gostei mais que eu tava conversando nos bastidores esse figurino dele ele improvisou as pedrinhas com fita isolante caraca olha só é criativo dá um close aqui ó boa você fez em casa isso aqui é só respostas de uma palavra é tudo de fita isolante coladinho aqueles negócios demais juju salimene que que você achou do nosso psazinho então queria saber se ele já faz isso assim você já dançava você já dançava ou foi uma coisa que você começou no chuveiro pelado um dia eu trabalho com dança de salão em brasília dança de salão você é um professor então manda um recado aí para os seus alunos para todo mundo está te assistindo não queria agradecer o professor já que o louco que eu quero ver na minha hora leva ele para comer ele leva que tá na hora do novo sai comer aqui no legendários todo mundo é tratado que nem estrela a gente cuida de todo mundo portanto ó vocês podem se entregar de corpo e alma para a dança podem dançar mesmo até cair porque sabe que a gente fez meu rio sabe de vez nós temos aqui um bife só de comidas típicas do pará para clicar em homenagem a gabi amaranjos para vocês recuperarem as energias depois de dançar então pode dançar que depois tem comida à vontade deixa eu ver aqui também vou poder comer também você pode comer mesmo sem dançar dançando gente olha só eu nem sei o que é isso a gente é chique só que chega aqui alguém comigo aqui nem tá que delícia olha aqui o nosso grande mestre paulo tudo bem com você por favor paulo explica pra gente o que é o nosso buffet aqui você chegou aqui na maniçoba o nome parece bom o que é maniçoba todos os ingredientes da feijoada mais mocotó tira o feijão põe folha de mandioca moída e fervida por cinco seis sete dias olha isso olha o cheirinho que bom o tião tá feliz que o tião vai querer tomei tião e o tacacá né aquela sopinha com tucupi jambu camarão seco um pouquinho de goma o jambu é aquele que dizem que é afrodisíaco a ouro não me honra o cabineo gabi se conhece essas comidas todas caber um meio bora manda logo aqui pra mim meuzinho leva um pra gabi ela não serve a gabi ela pode comer a hora que ela quiser ser o pato da batombo beleza deles todos então por nosso participante número 2 fabio frei Tá preparado, Fabio? Com certeza. Então pode ir ali com o Solari pra gente te pesar. Quantos anos, Fabio? 37. 37 anos, ó. E de onde você é? São Paulo. São Paulo, então por favor, suba aqui na nossa... Como é que é? Vai estourar. Vai estourar nada, rapaz. Aqui essa balança aguenta? Que isso, gente. 148 quilos. Tá preparado? Vai dançar. Vamos. Olha o estilo musical. Samba elegante. Elegante, então por favor, dirija só nosso palco e samba elegante. Por favor. É Fabio Freire, senhoras e senhores, manda ver. Ó. Olha lá. Olha a leveza. Olha a ganância. Tá aí, molequeira, hein? Olha a leveza. Olha a leveza. Olha a leveza. Olha o chave, ó. É o sapatinho. Tá de brincadeira. É. Fábio Crane. Aproveitar pra mandar um beijo pro Tiaguinho, nosso brava, essa música da Dia Alegre é demais. Sambor elegante, hein, Fabião? Muito obrigado. Muito bem, 37 anos de idade, quase 150 quilos aqui de São Paulo. Gabi Amarandos, o que você achou aqui do nosso amigo? Meu, eu tô emocionada, porque a gente vê ele com toda a limitação do peso, dançando, com tanta felicidade, e dando uma aula, uma lição de vida pra gente, né? É verdade, cara, é verdade. A gente começou a falar muito de quê? Fala aí, Jaime, deve chegar pra você que eu não consigo dançar, por causa disso, por causa daquilo, e obviamente que todo mundo consegue, né? É, eu tenho uma meta, que eu quero fazer uma comissão de frente pro carnaval só com gordinhos, cara. Olha só, só com gordinhos. Voadores, gordinhos voadores. Já acha que ele poderia estar, o Fabio? Já está contratado. Aê! Fabião, pode ir lá pro Solari, que tem um bife ali de comida do Pará. Olha só um nobu, né? Olha aí, Fabio, deixa eu comer aqui. Ô, nobu-san, antes de chamar aqui o número 3, o Davi. Tá boa aí, meu, boa comidinha? Tá bom demais. Tá repondo as energias, né? Com certeza, tá bom. É, japonês, acredito no Pará. Com certeza. O restaurante Amazônia aqui, uma salva de palmas pro Paulo, nosso chefe. Fez esse buffet maravilhoso aqui, de comidas do Pará. Paula rata. Vamos aqui, então, Davi ou David? Pode chegar. David! Ó, o David estiloso demais. Os dreadlock, barba bonita. David, tá preparado? Você viu que a concorrência tá dura, hein? Tá embaçado o negócio, hein? Ai, ai, ai. As pernas aqui tá tremendo já. Vamos lá, vai pro Solari ali, se pesar e se preparar. Tá bom, vamos subir aqui na balança e vamos ver quanto pesa o nosso querido David. Por enquanto, o nosso maior peso foi 148. Olha, mas gordinho. E ele tem 149, o nosso gordinho mais gordinho do Brasil. Tá preparado? Tá preparado. Então vai que vai, que o palco agora é seu. Por favor, solta o som pra gente. Papai, o número 3 é o David. Ô, ô, que é só gringo. Ah, que agora eu quero ver. Ó, segundo. Ó, cara, rapaz. Ô, louco. Aí, senhor. Ó, louco. Viva. Segura o gordinho mais leve do Brasil. Errou. Ah, rapaz. Tá louco. É o David de Aníbal. Trinta e três anos de São Paulo. Não, não, não! Não! Gente, jogou o morro do coração agora! Eu tomei um susto! E o medo? Eu tomei um susto agora! Chame os paramédicos aí! O bigode ali, nosso diretor, quase saiu correndo o rapaz! Uma salva de palmas pro David! Que energia é essa? Gabi, você viu só o show? O que você achou? Cara, que demais! E além de tudo, ele ainda brincou com bom humor, né? Exatamente, teve bom humor, brincou com a gente! Pra assustar matar a gente do coração, né? Eu achei que ele ia dar um mortal aqui nesse degrauzinho, rapaz! Tive com precisão, adorei! Foi demais, né? Jaime, o que você achou do David? Eu acho, não sei, tô conhecendo ele agora, mas eu acho que ele sempre foi dançarino e gordinho, sempre, né? Sempre as duas coisas! É, dá pra ver, porque quando a pessoa engorda, é magrinha e depois engorda, não tem tanta mobilidade do que aquele que sempre foi gordinho e sempre foi talentoso! Parabéns, Davi! Muito bom! Muito legal! David, o que que você faz na vida? É, eu administro meu score de dança infantil e dou aula de dança à noite! Quer mandar um recado aí pros seus alunos? Ô galera! Desculpa aí, mas hoje não vai ter aula não, tô aqui ó! Se você tá aí assistindo a gente, é gordinho, é leve, dança bem, você pode se inscrever pra participar da próxima etapa do Gordinho Mais Leve do Brasil! Você entra no nosso site www.r7.com.br legendários Mas agora é hora de comer, David, vai lá repor as energias, meu querido! Que demais, né? O júri aqui avaliou a apresentação, daqui a pouco a gente vai descobrir quem ganhou a competição e quem vai levar pra casa o prêmio de mil reais! Ó, da Gabi Amarantos, chegou agora a sua hora! Da minha hora? Chegou a sua hora! Tá preparada pro Vale a Pena Ver Direito? Ai, tô! A gente nunca tá, mas tá, né? É! Isso dá pra sua história, por isso que é legal! A gente vai rever a primeira vez que você vê aqui na Record, acho que foi em 2010, antes do Legendários! E também vai ter seu Felipe! Ai, meu Deus do céu! O Felipe é demais! A gente vai ver no Vale a Pena Ver Direito agora! Pode rodar aí, Cezinha! Muito bem, minha querida Gabi Amarantos! Um prazer receber você aqui! E a gente vai se lembrar a primeira vez que Gabi Amarantos apareceu na Record! Como eu já falei lá no palco, foi num quadro da Ana Hickman, onde vários talentos de várias partes do país se apresentavam! E ela veio representando o Pará! Ana Hickman entrava no aviãozinho e ia buscar os talentos, quer ver? Roda aí, calado! E aí, Ana Hickman entra no seu aviãozinho e vai pra onde? Pará! Vai para o estado mais bom! Os talentos da região Norte, o Pará! Isso, meuzinho! Joga de novo! Joga de novo! Faz o cavalo manco agora! Vamos achar! Cadê a Gabi Amarantos? Ela vem da mesma terra aí do Calypso! Ela é a Beyoncé do Pará! Pausa! Isso é muito louco! Porque nessa época, essa moça que tá aqui, a Gabi Amarantos, ela era conhecida como a Beyoncé do Pará! E ela começou se vendendo assim! Porque ela fez uma versão de single ladies, que é esse clipe aqui, ó! E aí eu penso, a Gabi Amarantos é ninja do mercado publicitário! Porque, gente, você tá aí na sua casa, e do nada você começa a se autoproclamar, sei lá, o Cristiano Ronaldo de São Roque! Você já chama um pouco a atenção, não é verdade? Ou, por exemplo, você pode ser o Justin Bieber de Sorocaba! Você pode se proclamar o Mark Zuckerberg de Rondonópolis e acabar trabalhando aqui igual o Trova! Mostra o Trova que trabalha aqui! Esse menino aí, alguém? É a Beyoncé perto de Gabi Amarantos! Eu digo mais! Alô, dona Beyoncé! Você é a Gabi Amarantos dos Estados Unidos, tá ligado? É assim que nós vamos, né, meuzinho? É pro mundo nosso! Bota a mão pra cima! É assim que nós vamos! Ai, que lindo, cara! E essa foi a primeira vez que o Gabi Amarantos apareceu na rede recorde de televisão! Solta! Tem alguma mulher solteira aí? E os meninos solteiros? Pau, essa dança é demais! Pau, daqui, olha essa dança! Parece que o cara tá enxugando as costas, não parece? Ó, se esticar o toalhão ali, ó! Sai sequinho, mano! Parece aquele bichinho azulzinho no cotonete, lembra? Que ficava sempre enxugando as costas, o bichinho... Eu vou dar pra aquele bicho, solta! Mãozinha! 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 Pau, eu gosto demais disso! Mãozinha! 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 E sabe quem ficou feliz? Mostra aí! E agora nós veremos a melhor lição de Gabi Amarantos! Isso daqui é publicidade no extremo! Olha só o que a Gabi Amarantos propõe! Ela disse que fez uma versão dessa música pra Ana Rickman! A Ana Rickman fica muito feliz! E aí, olha o que que ela faz! Solta! Eu fiz uma versão pra você! Pra mim? Isso! Agora, antes de entrar, minutinhos! Ai, quero ouvir! Canta aí, então! Quero ver! Tô aqui com a Ana Rickman! Loura, a linda velhíssima do Brasil! Mãozinha! Tudo tudo é possível, galera animada! O povo a mais de mil! Pegue a caneta e anote o meu telefone! Pegue a caneta e anote o meu telefone! 26! 19! 15! 7! 4! 26! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Porque é assim que se faz! Gente, essa foi a primeira vez na história da televisão brasileira que um artista que nem era tão famoso! Ela participou de um quadro ali de talentos! Deu seu telefone e a apresentadora ficou com essa cara! É a primeira vez! Nunca! Todo apresentador fica meio assim! Legal? Legal? Ok! Obrigado, gente! Vamos lá! Seguindo! Vai, Ana Rickman! 27! 14! 32! 27! Ela tá falando no telefone! E eu não gosto de parar porque é uma homenagem a mim! Brincadeiras à parte! Esse daqui foi o melhor jeito da história da humanidade de dar o seu telefone e de decorar! Vamos ouvir como é que é! 26! 19! 15! 7! 4! 26! 19! 15! 7! 7! 7! 4! Vamos ligar! Vamos ver onde é que vai dar! Não foi possível completar a sua chamada! Por favor, verifique o número indicado! Esse número não existe mais! Mas que número é esse 26? 261 91574! Tá errado, hein? Eu acho que ela fez essa letra toda e as pessoas ligaram e não deu em nenhum lugar! Eu devo pro telefone errado! Porque as vezes as pessoas pegam a letra que não estão cantando! Mostra uma pessoa aí que quer a letra cantando! Gigante pela própria natureza! É a sua morte... É a sua morte... É um sonho! É o sonho! Vou nos ativar! E um clipe de mar... Prêmio Bob Marley. Ó, meuzinho, você tá passando aqui, meuzinho. Ó, você. O que é isso, meuzinho? Você tava na selva do capeta ali. Não, eu tava interpretando, meuzinho, um ator. Mas vamos analisar mesmo assim, ó. Começa aqui com um maluco dando autógrafo. Vamos ver? Solta. Ó lá. Muita gente quer ir no autógrafo desse cara aí. Ele é doidão, ele dá uns autógrafos. E ele só aparece aí, não aparece mais. Aí ele vai dar uma pausa. Uma coisa que mostra se o cara é realmente famoso, sabe o que é, meuzinho? Volta no começo do autógrafo. Solta. Repara aqui, ó. Pausa aí, ó. Quando ele vai dar autógrafo, ele dá autógrafo nos seios. Meuzinho, Gugu, como é que chama isso aí? Vai ter piló mamar. Dá meu filho no mamar. Só gente muito famosa dando autógrafo no mamar, gente. Quer ver? Mostra um cara muito famoso dando autógrafo no mamar. Oh, meu Deus, eu te amo, Stacy Jackson. Eu te amo. Aí esse cara tá no autógrafo, aí quando vai dar um beijo, não dá beijo, aí eu não entendo nada. Aí tem um varal e a Gabi Amarantos tá num carro dentro do varal. Eu não entendi. Mas olha, esse cara tá chegando em casa, é uma garagem. Prende as roupas, aí pausa, o marido dela abre a porta. Esse cara aí eu acho que é o marido dela, não tenho muita certeza. Ele tá de abadá. Então, isso já explica bastante sobre o que tá acontecendo, né, meu Deus? É farra, é não parar, gente. Mas aí repara uma coisa, esse maluco abre a porta pra Gabi entrar na casa dela. Solta. Aí a câmera vira e quando ela vai entrar, o cara não tá mais. E aí ela chegou em casa, fechou a porta, passa um pouco o meuzinho, aí ela cumprimenta o maluco. Pausa aí, ó. Vocês vão entender, isso daqui são várias etapas na vida de Gabi Amarantos. Que eu acho que aqui é um personagem chamado Shirley Shark. E aí, cada vez que começa de novo, mostra que ela está evoluindo na vida. Então ela cumprimenta esse maluco aqui, ó. E o maluco tá meio desajambrado, não tá desajambrado, ele tá normal. Ele é normal, apenas normal. Mas vamos acompanhar a evolução dele, porque ele vai virar um cara que a gente conhece muito. Espera um minuto. Solta. Aí ela sempre vai passar, ela fala que DVD é pirata. E ela sempre passa nesse corredor, sempre tem os panes no corredor, a decoração de pano. E ela vai vender DVD. Pausa aí. Tem no Wolverine. Tem no Wolverine que tem na Inete. Sacanagem. Sacanagem. Solta. Aí vai começar de novo, ó. Aí ela já deu uma melhoradinha. Ela vai cumprimentar o cara. Olha como ele tá. Até a pausa virou um belo. Eu falei que ele ia virar alguém que a gente gosta. Olha lá. Isso é muito louco, sabia? O Tchubek uma vez falou assim, que os mano, quando ganham dinheiro, a primeira coisa que compra é uma arma. Depois é joia. E só depois é uma casa e um carro, tá ligado? E aqui é a mesma coisa. O cara ganhou dinheiro, a primeira coisa que ele fez foi tingir o cabelo. Ficou de cabelo tingido e comprou um correntão. É nóis, velho. Solta. Aí, ó, como melhorou um pouquinho a decoração na casa dela. Já é um outro patamar, tá vendo? E aí ela vai passar pelo mesmo corredor. Aí os caras já tão carregando caixa. Não é mais DVDzinho pirata, não. Já encomenda grande, tá vendo? Ela evoluiu na vida. E de repente, ó, pum, pausa. Tem até carro sendo vendido nessa casa dela. Vende DVD, vende camiseta, vende guarda-chuva, vende mulheres, vende carro. É uma coisa maluca. E vende, vende seres humanos aqui. Essas pessoas, não, não, tá na barraca. Você vai na barraca pra comprar as coisas, não é? Solta. É doente isso, mas é verdade. E aí, ó, vai fazer um Fenegas. E aí, ó, já começou de novo. Ela já tem joias boas e ela tá penteada. Ó, vai cumprimentar. O Belo já, o Belo virou Bruno Mars. Volta. Os caras tão evoluindo cada vez mais. E o Belo virou uma tentativa de Bruno Mars. Mostra o Bruno Mars aí. Não parece? Juro, daqui a pouco, se tiver mais umas três, faz isso. Esse cara vira o Rodrigo Santoro. Não é de todos brincando, não. Solta. E aí, ela vai de novo no corredor. E dessa vez, o corredor já é todo dela. E aí, ó, o negócio ficou louco. Tá cada vez mais louco. Olha o Bruno Mars aí, com um pedaço de toicinho na boca. E aí, agora foi, agora, você acha que não podia ser melhor, ficou. O cara voltou a ser o Belo. E ela agora é tipo rainha do carnaval. Ela virou uma alegoria. E a casa dela virou uma casa da luz vermelha, rapaz. Parece que não é de bagunça, de mulher da noite, né, meuzinho? Não que eu conheça, né? Mas eu já ouvi filme. E aí, ó, fica tudo muito iluminado. Pausa. Você vê que aí, realmente, ela tá ganhando dinheiro. Porque sabe quando saiu essa conta de luz, meuzinho? É muito caro iluminar toda a vida. Sustentar o Belo. Sustentar o Busta Rhymes aqui. Essas pessoas... Mostra o Busta Rhymes aí. Tá vendo, meu? O cara veio da Grinha morar com a Gabié Maranço aqui. De tanto dinheiro que ela tá ganhando. Solta. Gente, olha onde ela chegou em três estrofes. Imagina se fosse para o Oeste Caboclo, meu. Porque ela ia parar. Você pode brincar. Por isso, esse clipe ganha o selo. Boa. Do prêmio Bob Marley de roteiro. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu tentei, mas eu não entendi nada do que aconteceu aqui. Para, para, peraí. É o seguinte. Tudo que a gente tá avaliando aqui da Gabi Maranço são coisas que ela fez pra televisão. Mas agora nós temos a oportunidade única de avaliar coisas que ela faz na vida pessoal. Sabe como? Com o Instagram. O Instagram é uma rede social que você baixa no seu telefone. Isso não é uma propaganda. Qualquer um pode ter isso. É de graça. Você vai lá, bate no seu celular, tira a foto e posta. Quer ver? Eu e meus irmãos tiram uma foto agora. pra ver como é que fica bom. Faz uma foto mostrando o mundo, meuzinho. Vai, ó. Ó. Tá vendo? É na hora. Você tira e posta. Por isso, a gente vai ver o que Gabi Marantos andou fazendo pela sua vida através do seu Instagram. Primeira foto é essa. Minha banheira? Nossa senhora. E sabe o que ela escreveu? Ela escreveu assim, ó. Condições. É... Porque depois do tempo que você tem condições pra poder ficar na banheira assim, ó. Rica! Só curtindo, com espuma. Eu te garanto, meuzinho, eu nunca fiz isso na minha vida. E depois que você sai da banheira, o que você faz, meuzinho? E se enxuga, não é verdade? E a cadeia Marantos é gente como a gente. Ela também se enxuga. Só que a diferença é que ela coloca a foto no Instagram. Olha aqui. Agora não dá pra ver o mamar, né? Aquela visão panorâmica de cima do pão de açúcar, né, meuzinho? Você vê que coisa louca aqui, é? Próxima foto. Aí, olhando aqui no Instagram da Gabi, ó. Coloca a foto aqui da viagem. A gente consegue ver, ó. Põe outra. Várias fotos que ela tira da perspectiva dela que só parece a coxa. E aí a gente pega as coxonas da Gabi e sabe o que a gente vai fazer, Gabi? A gente vai dar o seu próximo roteiro de viagem. Que paisagens inóspitas Gabi Marantos vai viajar. Mostra aí, Calazos. Olhando aqui o Instagram da Gabi Marantos eu fico muito feliz, meuzinho. Porque a gente, às vezes, segue uns gringos que botam umas fotos e mostra aí as coisas que tem no Instagram da Beyoncé. São coisas impossíveis da gente realizar. Já a Gabi Marantos, olha essa foto aqui, ó. Sabe qual que é a legenda dela? Se joga no Toró. Sucesso é ser feliz. E isso a gente pode fazer. Gabi, você é tabulosa. Uma salva de palmas pra Gabi Marantos. Quais pra você lá de novo? Pelo amor de Deus, mas essa palma vai lembrar. E a última foto pra acabar. Provando que Gabi Marantos realmente é gente como a gente. E pra acabar em grande estilo, olhem essa foto. Nossa. Gente, é muita intimidade isso. Ela me assustei quando eu vi. Falei, o que ela tá fazendo? Isso aí parece coisa sexual, da internet. Não sei. Mas daí sabe o que tá escrito? Aí fica assim, ó. Depois do brinde com a família, se joguei na night com as amigues porque sou gente e tô viva. Reveillon 2013, hashtag Booyah. É isso, meuzinho. Ela é gente, ela é viva. Ela tá na night com as amigues e ela tá aí, ó, breacando. Dividindo a garrafa. Viva Gabi Marantos! Viva Gabi Marantos! Você gostou, meu amor? Eu tô chorando de tanto riso. Seu Instagram é maravilhoso. E eu adoro mostrar pras pessoas o que eu sou de verdade. Porque às vezes o artista, ele gosta muito de fantasiar a coisa. Então acho que eu vim também pra desmistificar isso. Eu sou assim mesmo. Quem quiser gosta de mim do jeito que eu sou, viu, minha gente? E a gente agora... Agora eu quero... Eu quero que você cante pra gente a música do clipe. Ah, é? Daqui a pouco, porque, ó, é o seguinte. Antes eu quero só lembrar o pessoal de casa que tá rolando hoje aqui no Legendários mais uma etapa do concurso gordinho mais leve do Brasil. Eles tão ali, ó. Número 1, que é o Nobu Sam que eu sou o Gangnam Style depois que se alimentou e já tá empolgado pra dançar de novo, né? Olha lá, já tô no Felizão. Número 2 é o Fábio Freire que sambou aqui com muita elegância, muita classe. E o número 3 que quebrou tudo aqui pra galera pra dançar é o David Aníbal. Os 3 mandaram muito bem, gente. É impressionante de ver. Eles impressionaram não só a mim, mas também é o nosso júri formado aqui pela Gabi, mas também por Jaime Arocha, uma das maiores entidades de dança desse país. E por ela que não entende nada de dança, mas a gente gosta, gosta de colocar ela lá no júri. É a presidente da Baconlândia, cheia de Italoquice e Juju Saliberi. Daqui a pouco a gente vai saber quem de vocês três vai levar pra casa o título do gordinho mais leve do Brasil, mas não só isso, também um prêmio de mil reais. Vai cair bem aí o prêmiozinho de Milão? Se joga no Toró. É isso, tô viva, tô feliz, se joga no Toró. Se joga no Milão. Adorei. Falando nisso, Gabi, conta pra gente. Senhoras e senhores, ao vivo no Legendário, Gabi Adorentos. Dá uma puta pra galera lá, grandinho. Joga pra cima, joga pra cima, saia vermelha, camisa preta, chegou pra falar. Quando tu for na casa dela ir buscar, ela vai preparar café colado na calcinha, só pra lhe pensar. E se tu for pro Legendário, tu vai ser só que ela vai aprontar. Olha aí, vai! Olha aqui, olha aqui, tchau! Rebola Brasil! Saia vermelha, camisa preta, chegou pra falar. Quando tu for na casa dela ir buscar, ela vai preparar café colado na calcinha, só pra lhe identificar. e se tu for no Legendário, tu vai ver eu vou campear, eu vou te roubar. 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 Joga pra cima, joga e dá Cristina aqui. Atenção, Legendários, vamos tremer! Adrian Iya, Gabi Alvarado, entra o bichão no Legendário. Quando foi a caminha preta, chegou pra falar Quando tu for, faz a tela de buscar Ela vai preparar, até toado na campanha Só pra me identificar E se tu for, no meu risado e no banheiro Ela vai afrontar Quando foi a caminha preta, chegou pra falar Quando tu for, naquela tabela de buscar Ela vai preparar, até toado na campanha Só pra me identificar E se tu for, na parede a gente vai ver Eu vou campear, eu vou te roubar 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 levando alegria aqui pra todo o povo brasileiro não se vai, não se vai, não se vai, não se vai não voltou não, 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 não puja assim não, sabe por quê? porque ó, você hoje tá participando aqui do nosso júri do concurso do Gordinho Mais Leve do Brasil mas a gente tem uma outra brincadeira pra fazer com você você achou que era só isso? cantar, fazer parte do júri e tudo mais? não, a gente tem um game muito legal pra fazer com você sabe como é que chama? chama Tá Na Cara o Tá Na Cara é um jogo que todo artista que vem aqui adora participar já participou aqui ó, o Luciano, já participou o Zezé de Camargo já participou o Lua Santana, Bruno e Marrone, Tiaguinho, Belo e muitos outros hoje chegou a sua vez mas é só daqui a pouco, porque agora eu vou pedir pra você voltar ali pro nosso corpo jurados, porque a gente vai revelar quem é o vencedor da etapa de hoje do concurso do Gordinho Mais Leve do Brasil por favor aqui, quero os nossos três concorrentes aqui o Nobu só já vem de Gangnam Style, ele não sabe mais andar, ele só é Gangnam Style agora temos aqui os três gordinhos de hoje e os três são muito talentosos, muito leves primeiro a gente teve o nosso querido Nobu-san que arrebentou com Gangnam Style, olha aí depois tivemos o nosso, o nosso gracioso Fábio Freire que arrebentou sambando aqui Ousadia e Alegria do meu brother Tiaguinho e depois quebrando tudo veio David e Aníbal cantando Party Rock cantando não, dançando Party Rock o Loco aí senhor são três candidatos muito talentosos, muito difícil, muito difícil votar hein mas eu vou começar então com Gabi Amarantos ai meu Deus, começa logo, bota, batata quente na minha mão o que você achou dos nossos três e quem vai levar o seu voto como o gordinho mais leve do Brasil na nossa competição de hoje olha, em primeiro lugar eu quero parabenizar vocês três porque vocês arrasaram é muito bacana essa iniciativa, viu Neon de você colocar esse quadro e... caramba quem chegou e quebrou tudo foi o número três, eu sabia temos então um voto pro David e Aníbal e agora, Juliana Salilomba presidente da Baconlândia quem, na sua opinião, foi o gordinho mais leve de hoje? então, na verdade os três com certeza dançam muito melhor que eu isso é, eu não sou o Fábio mas eu gostei muito do Fábio que dançou o samba, que eu achei super gracioso ele veio aqui, referenciou a gente muito sambista, elegante muito sambista, elegante você que é musa de escola de samba, de Jussarimento, todo ano representando identificou aí um belo sambista muito bem, e agora eu vou chamar o Jaime, meuzinho tá servindo ele meuzinho, deixa o Jaime falar porque agora é a vez dele temos aqui um voto para o David um voto para o Fábio e agora, nosso querido Jaime a maior entidade de dança desse programa e deste país vai agora dar o seu voto assim, todos foram muito bem só que além de ser mais gordinho o David me parece que é um pouco mais eclético é um pouco mais diversificado nos seus movimentos então, Nubu, com todo o respeito que ele tem com toda a admiração eu vou ficar com o David Davi, é o mordinho mais leve do Brasil ganhou mil reais, ganhou um título que agradecer ficou feliz, vai fazer o que? com essa grana? vai sair para comemorar? não, é, dá para tomar um pouquinho de cerveja por aí com os amigos ai, que inveja queria mesmo agradecer os meus alunos que eles confiam muito e acreditam no meu trabalho a gente chega a ter quase 100 alunos em uma sala de aula com todo esse corpinho aqui a gente sai brincando e dançando há 20 anos fazendo isso arrasou então, solta mais um pouquinho aí, Duda para a gente ver mais um pouquinho do campeão dessa semana é o David Janine, o vencedor do concurso de hoje uma salva de palmas para ele Jaime, quero agradecer demais a sua presença sempre uma honra te receber obrigado, cara sempre me chama eu vou, o que eu venho e agora, senhoras e senhores, eu falei eu falei que Gabi Amarantos ia enfrentar um game muito divertido pode entrar aqui com o Tá Na Cara Solari, por favor, pega a Gabi Amarantos e explica para ela como é que funciona o Tá Na Cara ó Gabi, eu quero aprontar com a minha cara né funciona assim ó, funciona assim você vai colocar o seu rosto ali, a gente vai tirar isso aqui que tá cobrindo, todo mundo vai ver quem é, menos você e aí você tem que adivinhar e aí você tem que me fazer perguntas e a gente só pode responder sim ou não então as perguntas tem que ser bem objetivas, tá bom? do tipo, eu sou mulher, eu sou homem, eu vou te responder sim ou não tá preparada Gabi? preparadíssima preparadíssima, então por favor, Blade, ajuda ela que a se posicionar vamos ver se dá né, com o cocar talvez vamos ver se consegue é o cocar, não chama cocar isso? não como chama? chapéu? cabeça de fantasia ah, cabeça de fantasia e agora a gente vai revelar quem é você, Blade, por favor lembrando Gabi que se você acertar, você vai ganhar um presente e tanto do Legendários a gente dá bons presentes aqui quem será? pode começar suas perguntas, Gabi é, eu sou artista ela é artista? é é é é é eu sou uma artista que surgiu recente? é recente? não, não não é eu sou uma pessoa mais velha? é é, John é eu sou, eu sou homem é homem? é homem é homem, John eu acho que é é a minha arte, a música é música é música? não também é mais ou menos mais ou menos já foi essa pergunta foi difícil é difícil de confundir a gente aqui, Gabi é e não é, já foi, pronto eu toco algum instrumento? não 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 meu Deus, meu amor eu sou ator? é é é sim sim, 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 né gente, sim é é também eu sou brasileiro? é brasileiro sim, sim e não desisto nunca eu sou vamos lá eu sou negro? ele é negro? não, não não é difícil eu trabalho na televisão? trabalha? sim 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 ai, não pode ajudar? não pode ajudar ai, gente tá tão engraçado eu sou gordinho? não 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 é, Juju? não é gordinho, não eu não achei que fosse não, tá magrinho marromeno você tá ótimo, viu? ai, gente eu sou humorista? é, humorista sim é estamos chegando na hora da dica a gente me dá uma dica o Tião, dá uma dica pra vem aqui na frente e faz uma dica pra Gabi Amarantos, Tião sem som já foi forte, Marta, essa dica falta menos de 20 segundos vamos lá, Gabi eu eu tinha um programa infantil sim quem é? nesse meu programa tinha um quadro que chamava Porta dos Desistentes sim quem é você? eu sou o Sérgio Malandro que salgade do Sérgio Malandro, né Tião? é, sovã Gabi vem aqui vem aqui, vem aqui, vem aqui você acertou portanto você vai ganhar um presente no Legendários a gente tem um presente muito bom aqui, ó seu presente tá ali, olha o tamanhão dele é um presente grande, né? eu sou uma mulher grande eu gosto de coisa grande de presente grande opa a gente vai abrir o seu presente ai meu Deus daqui a pouco porque agora eu quero chamar aqui no Legendários dois convidados muito especiais que a gente ama a gente adora são meus colegas aqui e vão encarar o Vale A Pena Ver Direito pode entrar Cris Flores e Celso Zucaté sejam bem-vindos, aplausos para os nossos dois anos para esta manhã da Record que bom receber vocês aqui gostaram do nosso novo cenário? demais você tá chique você tá com moral toma essa Gugu e Rodrigo Faro moral agora, malandro ele gosta ó, hoje vocês podem ficar aí, galera da plateia vocês podem ficar muito, muito, muito felizes porque a Cris e o Celso vão ajudar um de vocês a ganhar até mil reais opa, opa você quer dinheiro? oi daqui a pouco num jogo muito legal chama quem é o dono que você aí de casa também pode participar é um dos games mais legais que a gente tem aqui e vocês vão ver um pouquinho de vale a pena para não perder o costume, né? é, né? aham a gente vem aqui pra apanhar, a gente sabe é pra apanhar, é uma homenagem vocês sabem o quanto eu amo vocês ó, por favor, eu vou pedir que vocês esperarem um pouquinho ali com o celular e com a Juju fiquem à vontade, vocês estão em casa aqui valeu vocês estão em casa, daqui a pouco a gente vai começar, vale a pena agora, Gabi Amarandes tá aqui junto com o Tião você não sai de perto mais da Gabi Amarandes, né Tião? é lois Gabi você acertou ou tá na cara você descobriu que você era o sério de um malandro no tempo certo então você vai ganhar o presente do Legendários aqui no Legendários a gente tem um costume muito legal que é a gente dar gugus gugus pras pessoas por quê? porque a gente ama o gugus então a gente gostaria de ter um gugus na nossa casa como a gente não pode levar o próprio gugus a gente leva outros gugus é, flotters dos gugus então todos os convidados que vêm aqui podem ganhar o seu gugus você tá preparada? preparadíssimo qual será o seu gugus? ai meu Deus vamos ver agora Pleide, pode abrir o presente da Gabi é o coca do gugus que legal, hein? mais um produto do Legendários em homenagem ao gugus olha só um coca do gugus olha só um coca do gugus cheio de gugus pra você usar no seu show gente, demais não aqui o lugar das penas também não ai adorei você pode levar pra casa é todo o seu depois tem que mandar uma foto pra gente por no seu Instagram uma foto você usando vou colocar vou mencionar você e todo mundo vai ver vamos comprar a gente vai adorar por favor acompanha a Gabi junto com o seu coca do gugus nossos queridos nossos queridos colegas Cris Flores e Celso Zucatelli olha eu vou te falar uma coisa vocês estão no ar todos os dias, né? todo dia ao vivo ao vivo por isso nesse exato momento a gente vai dividir com vocês agora momentos clássicos do hoje em dia que é definitivamente um dos meus programas preferidos da Record e não só por causa do Vale a Pena porque realmente o programa é muito divertido é muito bom Zezinha, roda aí o Vale a Pena ver direito muito bem meus queridos colegas hoje em dia vocês sabem o quanto a gente tem prazer de analisar os programas de vocês por quê? porque é programa todo dia e não tem como um programa todo dia ser bom na verdade tem mas é que acaba ficando engraçado porque ficam 10 horas no ar todo dia tem que canjicar, né meuzinho? e eles são muito bons canjicas e a gente vai começar a nossa singela homenagem a essas pessoas que moram no nosso coração com um dia que foi o campeão mundial de braço de ferro e o que que foi? foi canjicagem pura olha só o tamanho do maluco o cara é grande ele fez aquele filme Esparta mostra ele lá no Esparta ele era um desses aí no meio, né? tá ligado? e aí o Zupa e o Edu não param de brigar parecem duas crianças olha isso solta dá pra você dar uma aula pra ele? porque o Edu foi macho o Edu foi enfrentar que são super interessantes eu já melhorei bastante não muito, né? mas... não, melhorou muito melhorou muito então, você pode... vocês estão vendo, gente? quando eu tinha 13 anos de idade eu ficava fazendo essas caras aqui enquanto o meu irmão falava tudo eu ficava assim atrás eu ficava fazendo essas coisas só que o Zuka tem quantos anos tem o Zuka até ele? enfim o Edu tá falando que no intervalo comercial ele treinou e melhorou um pouco e a cara que o Zuka fica fazendo aham e o Zuka é tão purinho tão nerdinho que mesmo quando ele tá zoando olha quem aparece a covinha a covinha de menino da vovó a covinha de menino do carpete que toma chocolatado anda de pantufa no carpete é o menininho que só vê que você vê a cabo solta no primeiro momento você tem que manter a subir meu, olha o tamanho da mão desse mastodonte pode soltar e voltar rápido um dinossauro vestido de gente é um cavalo que isso? peraí, falta volta pra ouvir o que ele falou que ele deu uma desfrufruzada o que foi isso? deixa eu ver não pode soltar mas pode soltar e voltar rápido você soltar e ficar aqui volta, você viu? você não pode soltar e ficar e sabe quem que achou isso estranho? a Cris Flores olha a cara dela depois que ele faz esse negócio solta aí, ó pausa ela homem desse tamanho fazendo como é que as pessoas fazem essa boca negativa? mostra a boca negativa a boca negativa é difícil demais de fazer você tem que ter uma coisa muito bizarra pra ter essa inspiração e o mastodonte dando a desfrufruzada inspirou a Cris Flores afasta aí, meuzinho solta falta 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 se tirar o braço da almofada também tirou o controle da almofada falta duas faltas você olha a Cris olha a Cris pausa a Cris fingindo interesse no braço de ferro humm se ganha duas faltas é desclassificado humm e por isso a Cris Flores é boa apresentadora porque eu juro qual o interesse que ela tem em braço de ferro zero mas mesmo assim ela fica humm é muito interessante isso e a dona de casa ali fazendo o ensopado de frango é mais de ferro se a Cris Flores tá interessada é melhor me interessar também porque a Cris Flores tem esse poder nas mulheres brasileiras a mulher interessa no que ela interessa ó se a gente voltar um pouquinho vai dar pra ver exatamente que horas que foi gravada essa cena quer ver ó solta aí e olha a Cris Flores fica olhando você está desclassificado falta falta se tirar o braço da almofada também se tirar o braço da almofada falta dos faltos pausa viram só é depois do almoço porque olha ela tirando um pedacinho aqui do rosto bifelea do canal isso só acontece depois do almoço não é meuzinho é fiapo de tender tem fiapo que não sai de jeito nenhum sabe também carne de rolê carne daquela que vem no palito espetáculo da Gina como chama aquilo carne maluca carne maluca carne louca eu sou vegetariano eu tento eu me esforço é carne louca carne louca vem com os pedaços de molho de para do que braxola eu nem sei o que que é braxola mostra uma braxola que eu nunca vi uma braxola na minha vida tá vendo a carne é louca tá até no dente da Cris Flores solta vamos ver logo esse braço de ferro vai esse movimento que é por cima olha ele ensinando os movimentos a Cris fingindo que está interessada que está realmente prestando atenção pausa ela olhou até pra bunda dele você viu o papo tentar dar uma animada olha lá olha a Cris pegando no flag aí depois vendo uma olhada no bumbumzão do falcão que é grande o bumbum forte não é todo dia que ela vê um bumbumzão forte desse malhado o bumbum esse cara aí faz leg press sabe o que é leg press mostra o leg press o bumbumzão forte daí o Zucca que normalmente é zoado pelo Edu resolveu zoar é maluco isso olha aí tem certeza que você quer fazer isso eu estou pronto tem certeza Edu tem culinária amanhã você tem que cozinhar pra gente tentar manter sempre o abdômen apoiado isso é fácil isso ele consegue o abdômen apoiado pausa vocês viram o Zucca tirou o Edu Guedes ele de gordo falando que ele consegue apoiar fácil a barriga no negócio porque ele é barrigudo e aí Zucca eu vou te falar uma coisa é sacanagem com o Edu porque o Edu é gordo que ele tem que ser gordo porque cozinheiro que é magro não passa credibilidade é igual você ir num dentista banguela quem vai num dentista banguela e falar é doido pira dos meus dentes ninguém faz isso imagina um personal trainer com o chefe do mionzinho quem vai querer treinar não pode então eu dou minha moral pra Edu Guedes que ele tem que cultivar uma boa pançola pra gente poder acreditar que ele é um bom cozinheiro solta ele ficou gordo de propósito e eu tenho respeito por isso vai começar e é um dos braços de ferro mais patéticos da história começou olha lá olha o Edu tá se esforçando você consegue Edu olha o barco está segurando pausa gente tá emocionante não tá mas sabe quando você tá vindo uma coisa muito legal e de repente essa coisa tem um final patético olha o que vai acontecer e olha o que o Edu Guedes vai falar eu não vou falar mais nada solta você consegue vai lá só não quebra o braço dele tá para, para não, para que é o seguinte eu tô com uma bala aqui eu vou engolir a bala olha a desculpa a desculpa melhor que isso Edu Guedes vamos pro braço de ferro de uma vez atenção atenção já olha lá meuzinho e o Edu começa a ganhar eu acho que o barco está deixando olha a cara dele pausa gente volta nessa cena volta nessa cena aqui o Edu tá tremendo o cérebro e o barco está parado assim parece que o barco está pilotando um barco em alto mar e o Edu Guedes tremendo a jaca meuzinho solta aí pra gente ver agora vai olha o barco olha o barco volta aqui olha o barco olhando pra cara dele tipo e aí frangola já brincou bastante? posso exterminar a sua raça? e aí eu tô comendo o braço do barco rapaz isso é uma tora de madeira meuzinho faz a lareira de três meses isso aqui é louco demais solta pra gente ver e aí agora vai aí acaba de vez aê o Edu fica feliz mas repara como ele tá passando mal por dentro fica olhando a cara dele ele tá muito passando mal ele olha pra ver se ele tá no ar brincadeira pro meu strato temos esporte olha pausa olha o Edu esgotou o que ele tinha a fadar ele ficou assim depois mas já que ele tá passando mal é melhor chamar o doutor Tuninho faz uma pose aí meuzinho é isso mesmo se você tá com algum problema de saúde é bom prestar atenção nas dicas do doutor Tuninho porque ele vai sempre no Hoje em Dia responder dúvidas que você aí na sua casa com certeza tem sobre a saúde e o bem-estar mostra aí Belote olha aí o doutor Tuninho vamos ver sobre o que vai ser o programa hoje? a gente vai falar aqui de várias coisas a gente engasgar isso acontece muito a gente comer algum alimento que faz mal pra gente a gente se envenenar também isso acontece às vezes especialmente pausa isso não acontece às vezes engasgar tudo bem comer algum elemento estranho também agora se envenenar meu e quem é que se envenena? ô Zucateli que tipo de dica você dá pra quem se envenena? se despede da família dá um último multiplexo primo hat of life sei lá ninguém se envenena rapaz e o Zucateli ainda fala assim ah se envenena de vez em quando não se envenena uma vez bateu as botas põe pro bereléu lá pro buraco do tacu não tem volta meuzinho imagina se você acabou de se envenenar e ia estar assistindo a TV e você falava vai doutor Tuninho fala logo o que eu tenho que fazer o cara chama intervalo comercial ai pacota não tem jeito solta aí vamos ver quais são as dicas a gente se envenenar também isso acontece às vezes especialmente criança e a gente desmaiar vamos começar com o desmaio vamos no desmaio vai pouco sangue pro cérebro então a pessoa cai no chão pode se machucar pode se ferir então quando você vai atender uma pessoa que tá querendo desmaiar eu posso fazer em você? pausa eu gosto demais doutor Tuninho vamos ver o que ele falou aqui de novo volta aqui ó então quando você vai atender uma pessoa que tá querendo desmaiar pausa quem é que tá querendo desmaiar? ninguém vem a cara e fala opa hoje eu tô numa vontade de dar uma desmaiada ai viu hoje eu tô querendo desmaiar hoje viu ninguém tá querendo desmaiar doutor Tuninho as pessoas quando começam a desmaiar falam não 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 comigo não ninguém tipo opa ó tô desmaiando ninguém acontece isso isso me dá pânico dá desespero desmaiar é uma coisa séria gente mostra a pessoa desmaiando ai as pessoas caem meuzinho solta ai e ai ele explicou que não tem que fazer nada ai ele vai demonstrar no Zucca você ajuda a pessoa a cair no chão pausa 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 desculpa eu vou situar vocês tinha um boneco pra demonstrar só que o doutor Tuninho não quis demonstrar no boneco ele quis demonstrar no Zucca e ai o Zucca sentou e olha quem já tá com cara de menino safado o irmão mais velho o irmão mais novo sei lá o irmão já tá chegando junto pra dar aquela boa zoada no Zucinha e vamos ver a interpretação do Zucca alô balacobaco preste atenção hein o Zucca vai daqui e porra que nove ó solta no chão agora ele até jogou a cabeça pra trás ele é muito bom a vítima no chão eu sou a vítima deitado olha como ele ele é a vítima eu já desmaia em casamento grávida tá vendo aí minha pressão caiu as grávidas adoram desmaiar pausa eu amo as frases do doutor Tuninho óbvio que ele fala de novo minha pressão caiu as grávidas adoram desmaiar pausa gente isso é muito novidade porque eu vou falar uma coisa minha mulher já ficou grávida muitas vezes são cerca de 18 rebentos já que eu tenho ela já quis alfajor às 3 da manhã ela já quis jabuticaba às 5 da manhã ela já acordou e quis comer feijoada ela já quis muita coisa eu já vi que grávida adora muita coisa uma grávida não adora desmaiar eu não conheço uma que fala ai amor tô com desejo de dar uma desmaiada hoje ninguém uma grávida adora desmaiar meuzinho eu amo as frases do doutor Tuninho que lindo cara gente aniversário do programa hoje em dia 7 anos essa aqui é a abertura solta aqui já começa bom demais beijo pra vocês é isso aí dia de festa aqui no hoje em dia olha tá muito animado o Zouquinha 7 anos parabéns 7 pausa o Edu ficou no vácuo você tá vendo já começou o aniversário tomando um vácuo obrigado 7 anos é tomei um pastel ninguém me cumprimenta no meu aniversário o Zouca cumprimentou a Cris sabe por que meuzinho eu tava aqui reparando gente na boa olha eu vou falar uma coisa que é capaz de voltar contra mim mas eu tenho que falar porque é minha obrigação a Cris Flores quando começou na Record ela era com todo respeito Cris ruim não é meuzinho e a gente as vezes tem que ser sincero pra pessoa amigo que amigo as vezes tem que falar meu tipo que nem vou falar pra você você tem que dar um tapa nessa barba porque tá ruim meuzinho e o que me deixa tranquilo de falar isso é porque olha a Cris hoje a Cris tá num processo de taloquitação meuzinho maluco pick my Cris ela tá cada dia ela tá parecendo de Nifer Lopes é Cris Nifer Flopes meuzinho é louco olha só a calça justinha brilhante o cabelão a Cris Flores meuzinho do céu Cris receba todo o nosso respeito porque você tá ganhando o troféu melhoramentos e por isso mesmo que o Zucatelli quis cumprimentar a Cris Flores segurando as duas mãos e fazendo um biquíni Mr. Magu pra dar um beijinho na Cris Flores e deixou seu grande parceiro do Guedes no vácuo solta e pra comemorar sabe o que eles vão fazer? festa de aniversário hoje vai ser o último dia que o telespectador vai ver também música de suspense Miguel vai ver o cabelo do Celso desse jeito isso é brincadeira a gente fez uma enquete não, não, não não, não pausa você viu o que aconteceu? o Edu acabou de falar hoje vai ser o último dia que a gente vai ver o cabelo do Zucassim porque eles vão cortar e aí o Edu obviamente começou a ficar animadinho agora olha a música que a Cris Flores canta solta isso é brincadeira a gente fez uma enquete não, não, não não, não não, não não, não pausa feliz ano novo feliz ano novo foi isso que ela falou não foi? ouve de novo a gente fez uma enquete não, não, não não, não não, não gente, a gente tá um pouco adiantado, né enfim, solta e chegou a hora, gente Zucinha já tá pronto de biquinho meuzinho que homem criado faz esse biquinho na hora que vai cortar o cabelo ele tá sofrendo bullying o Zucatelio eu vou mostrar pra vocês solta olha a situação que eles armaram verdade, Celso? ele tá amarrado o Fiapo já tá amarrando o Celso, é isso? e olha quem tá segurando a corda é? então eu vou fazer o seguinte vou pra lá pausa é um cara boladão que chama Fiapo e tá segurando o Zucatelio como se o Zucatelio fosse um Doberman como se ele fosse um cachorro, rapaz e esse cara aqui ele é veterano de guerra meuzinho esse cara aqui ele tá segurando o Zucca pra cortar o cabelo mas parece que ele vai torturar um prisioneiro de guerra tá ligado? o Fiapo não é brincadeira ele é grande o Fiapo vai vendo solta pra ajudar o Fiapo olha como ele fica ele fica enrolando e soltando a corda e tem uma galera isso é bullying generalizado pausa, gente a Cris Flores tá colocando uma venda no Zucatelio solta você vai ter que cortar o cabelo igual do Neymar não é não, não, não é com você, Fred você vai cortar em quanto tempo, Fred? não, você não vai cortar mesmo, né, Fred? pô, só um pouquinho repara agora, repara agora isso é muito bom o cabeleireiro foi entrar e ele começou a empurrar o Fiapo pro lado e o Fiapo foi ficando só com a pontinha da cordinha assim, ó aí presta atenção repara, repara aqui, ó Cris, pausa o Fiapo já soltou a corda o Fiapo nem tá mais lá e o Zucca é tão bonzinho que ele nem levanta, meuzinho ele fica parado lá e é óbvio que ele sentiu que a corda afrouxou o Fiapinho não tá mais lá mas ele continua sentado e as pessoas tão praticando bullying nele todo mundo cortando um pouquinho do cabelinho do Zucca eu queria ter ido lá cortar um pouquinho do cabelo você não queria não, meuzinho? é legal, solta aí olha que cena bizarra imagina se de repente agora pega fogo num prédio na Avenida Paulista e o Zucca tem que levantar pra dar notícia meu, tá caindo meu cabelo aqui vocês tão cortando meu cabelo mesmo? pausa, volta um minuto você ouviu o que o Zucca até ele falou? vamos ouvir de novo meu, tá caindo meu cabelo aqui vocês tão cortando meu cabelo mesmo? pausa não, não, não que parte de nós vamos cortar o seu cabelo? mula o Zucca não consegue entender vocês tão cortando meu cabelo mesmo? mas vocês tão cortando mesmo? ele não para de perguntar isso a partir de agora ele tá chocado até que finalmente ficou pronto vamos ver o resultado? solta aí olha a reação do Zucca a primeira vez que ele vê o cabelo novo dele gente, isso daqui foi combinado, obviamente mas ele não viu o corte ele vai ver agora solta já posso ver? tá bom, vai cuidado de deixar vocês cortaram meu cabelo? pausa a primeira coisa que ele fala vocês cortaram meu cabelo? aaaaaaah aaaaaaah é óbvio eles foram lá pra isso vocês acham que a gente assistiu esse programa 30 minutos pra ver o que? tem que chegar lá e aí tira a venda e era brincadeira azul cara, não cortamos não ah pelo amor de Deus solta vocês cortaram meu cabelo? de verdade? não, de mentira ó a música pausa eu não sei o que essa música tem a ver com o corte de cabelo eu só vou te falar uma coisa sabe aquelas horas em que você faz alguma coisa e um segundo depois você já se arrepende? esse é o caso do nosso amigo aqui, Raul Gazola solta e não tira o olho no Raul é muito bom quando vem aqui aí ele vai assim ó tipo meu cara sabe que fez uma burrada volta e vamos ver de novo e não tira o olho dele foi demais meu tio tia tia ó não tira o olho dele aqui ó eu acho isso muito engraçado porque ninguém vê isso na TV porque é um segundo mas eu quero ficar um abraço pra você Raul e aí o que acontece solta aí ó eles soltam o Zucca que já tava solto obviamente e todo mundo começa a dançar e a Cris Flores fala o seguinte Chayenne vem dançar você que sabe pausa Chayenne vem dançar você que sabe cara ou seja todo o esforço do Raul Gazola foi inútil porque nem pra Cris Flores olhar e falar ó o Raul dança o tio tia tia nem pra isso você viu foi Chayenne você é a única que sabe talvez tenha sido um recado pro Raul velado porque a Cris Flores é mudada Cris Flores tá numa fase bad boy tá loquenta então ela não tá nem aí pras pessoas mais e aí o Raul não desiste e todos dançam solta olha que final lindo Chayenne vem dançar e o Zucca vai dançar a gente sabe que o Zucca dança muito bem ó e aí gente pausa por favor pausa e presta atenção nisso porque isso é sensacional a Chayenne tá dançando tá todo mundo dançando e quem é a única pessoa de senso nesse programa meuzinho quem é o fiapo quando todo mundo começa a dançar olha o fiapo solta ele tá aqui na ponta ó ó lá ele tipo cruza o braço e pausa volta e encosta na geladeira tá ligado fala eu não vou participar disso daqui eu prefiro ter segurança dessa geladeira do que participar dessa boiolagem toda nunca um beijo pra você meu parceiro a gente tava com saudade de analisar suas estripulias aqui no hoje em dia um beijo pra você isso aqui é perla né meuzinho é coisa linda de se ver mais aplausos pra Cris Flores e Celso Zocatelli gente espero que vocês tenham gostado muito afinal de contas esse foi só o primeiro de 2013 né meu Deus do céu tem bastante material pra você ainda a gente já produziu muito esse ano pra você já tem esse ano já tem muita coisa muito já temos já temos a gente vai começar a pegar e ó vocês estão sempre convidados a voltarem tá porque aqui é a casa de vocês e mais aplausos e os meus dois colegas a Fica Record que hoje em dia todos os dias às 10 horas da manhã eles levam pra sua casa a informação e obviamente muita candidatagem né muita candidatagem e muita diversão agora aqui no Legendários a gente vai dar oportunidade de alguém da plateia ganhar mil reais opa isso é bom hein isso é muito bom muito legal e quem pode ganhar esse dinheiro pra o escolhido da plateia são vocês dois opa muito bacana vocês topam? então levanta aqui comigo porque vai começar agora o quem é o dono chega aqui Cris chega aqui Zucca a gente vai escolher um felizardo da plateia do Legendários através de um sistema que o exército americano desenvolveu durante a guerra do Afeganistão foi 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 que ele é assim ele funciona da seguinte forma é todo mundo quando entrou aqui no estúdio ganhou um papelzinho e a gente vai sortear um número moderno moderno era no bingo do soldado era no bingo do soldado Solari por favor vai lá pra plateia que eu quero que você fique esperto porque a gente vai selecionar agora assim que a pessoa se pronunciar eu quero que você cheque se é ela mesmo beleza tá todo mundo aí mãozinha levantada vocês estão aí com o número? ó lá todo mundo com seu papelzinho a gente vai sortear o número agora vamos lá vamos ver quem vai ser o felizardo que pode ganhar até mil reais hoje aqui no Legendários vamos ver qual vai ser o número sorteado Tensão Tensão Legendários ó lá já tem o número o número é 114 114 cadê? cadê o 114? é você? é você mesmo? deixa eu ver mostra pra mim 114 então vem pra cá por favor temos a nossa escolhida Solari como é que ela chama? pode vir pra cá como é que você chama? Daniel Daniel veio da onde? caravana de diadema? é caravana de diadema então vem pra cá que agora chegou a sua hora ó mil reais hein vem aqui assistir o programa e vai levar mil reais pode sentar por favor gente agora é com vocês muito bem eu vou explicar como é que funciona o quem é o dono que é um dos games mais divertidos do Legendários só que antes eu vou propor um desafio pra nossa convidada especial Gabi Amarantos que tá linda maravilhosa ali no palco 2 do nosso estúdio e agora a gente é cabuloso nós temos o palco 1 e o palco 2 bora lá Gabi dominando o palco 2 é o seguinte Gabi a gente vai fazer um desafio pra você vamos começar com o Juju Salimene cadê o Juju? eu Juju eu quero que você escolha uma música assim do topo da cachola do topo do bacon pra Gabi Amarantos tocar agora no susto uau ai meu Deus vamos lá vamos lá chuta qualquer uma que resposta Naldo Naldo? amor com chocolate tremendo sucesso quero ver adoro Naldo querido tem tudo a ver comigo a gente somos os novos artistas pop do Brasil ae gostei de ver vamos lá galera eu quero ver quero ver vamos lá música do Carnaval levanta ele levanta ele bate na palma da mão vamos é improviso é desafio do Legendários música do Carnaval música do Carnaval brilho 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 eu aguento pra um entorso quase eu já não sei esse tesão cada vez eu quero cada vez cada vez vamos conferir vamos conferir vamos conferir joga pra cima 1, 2, 3, 4 pra ficar morena só no clima lá no alto joga pra cima álcool 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 Juju Salimena escolheu a música do Naldo, mandou bem Juju, foi né, foi incrível, então ó, já que cê mostrou que tá, que mandou bem, que tá aceitando aqui o desafio Solari, eu? Você manda uma papá pra Gabi Amarante tocar agora. Pera, pera, é, ó, vou dar um gênero, ó, eu sou dos anos 80, Gabi, tem alguma coisa dos anos 80 aí? Vamos fazer aquela versão que a gente faz. Ó, tira da cartola, meu amigo, cê acha? She dreams. Ela tem mesmo, hein? Vamos ver como ficou. She dreams, agora eu quero ver. É desafio legendários pra Gabi Amarante. Eu quero pra cima e lá em cima, vá. Joga pra cima aí, energia positiva, joga, toquinho pro céu, toquinho pro céu, toquinho pro céu, toquinho pro céu. Se psychiatrist, ei souuc Ste Me incentive um tanto melhor, né, de Tiago verschiedene. Seقط uma pra lá em cima, vá. Se headset, ela costuma pra tudo que é um pouco tarde, tapo prелю pra essa Só, vocês disseram. ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou pedir pra ele escolher uma música. Eu tenho ideia do que pode vir. Minha banda não sabia desse sofrimento, né, minha banda? Quero até aproveitar e pedir aplausos aqui. Aplausos pra banda da Gavi. Os caras são feras. Mandam muito bem. E eu vou chamar... Cadê o Tião? Tião? Tá por aí? Olha só a pose que está esse homem. Ele é hoje um homem numa missão. É muita sensualidade, Brasil. Tião, qual que é a sua missão hoje? É, eu pedi uma música transuda. Uma música transuda? Você gosta da Gavi Amarante, Tchau? Gosto, ela é transuda. Olha, eu fiquei com vontade de perguntar o que é uma pessoa transuda? Nem queira saber. Não vamos entrar nisso. Nem queira saber. Não vamos entrar nisso. Vamos, Tião. Eu quero saber. Tião, o que você gosta de ouvir? Escolhe uma música pra Gavi cantar pra você. É uma música do Transu, do Wando. O Wando? Do Wando? Isso. Do nosso saudoso Wando. Ei, saudade. Nosso querido Wando. Ei, saudade mesmo, ó. Boa. Cara, que demais. Gabi, você topa? Demais. Eu amo o Wando. E o Wando ensinou a esse país que ser brega é ser feliz. E homem que é homem gosta de calcinha. Exatamente. Grande. Salve as calcinhas. Eu amo o Wando. E nunca me engano. Todo o teu lugar me beija na boquinha, na missão. Joga o bracinho e canta, vai. Você é a luz. Você é a luz. Você é a luz. Você é a luz. Manhã do céu. Você é a luz. E nunca me engano. O homem tão louca me beija na boca, me ama no chão. Tá louco. Hoje o dia não vai segurar a luz. Me suja de calcinha. Me suja de calcinha. Me for na boca, o meu. Nunca me amou. Me chama de céu. E quando sai de mim. Leva meu coração. Você é o fogo. Eu sou paixão. Você é a luz. É a luz. É a estrela. E o ar. Manhã de sol. Você é o fogo. E nunca me engano. E nunca me engano. Engano. E quando tão louca me beija na boca que eu... Certo de idade, não. Certo de idade, vai. Certo de idade. Certo de idade. Certo de idade. Foto de idade. E agora eu entendi que é uma música transida, agora eu entendi, agora eu entendi, mais aplausos para a Gabi Amarese, e chegou o grande momento, senhoras e senhores, vamos começar o que é o dono, meus queridos, vocês estão vendo aqui no palco essas quatro pessoas, todos eles trouxeram um objeto pessoal, eles trouxeram aqui para o programa e entregaram para a produção, é uma coisa deles de verdade, tá, que eles usam no trabalho, pode ser um hobby, enfim, eles usam em suas vidas pessoais, certo? A gente vai ter aqui um time de taloquentas, né, para variar, que vão trazer para o palco esses objetos um de cada vez, e aí vocês dois vão ter que olhar para o objeto, assim, de bate e pronto, olhar para as pessoas e vão tentar descobrir quem é o dono, é assim que funciona, batendo o olho no instinto, certo? Agora, para ficar ainda mais divertido, tem um objeto a mais, esse é o objeto do artista misterioso, que mais para frente, daqui a pouco, vai ser muito importante para a Daniele, que foi aqui escolhida na plateia, ganhar até mil reais, mil reais, tá ali, ó, o artista misterioso, tá ali na ponta, ó, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele, portanto, então não são quatro, são cinco objetos, certo? Quatro pertencem às pessoas que estão aqui e um pertence ao artista misterioso. Cris e Zucchinha, quanto mais objetos vocês acertarem, mais dinheiro a Daniele vai ganhar, certo? Cada objeto tem um valor em dinheiro que eu vou revelar já já, certo? Se eles acertarem todos os objetos, a Daniele vai receber quinhentos reais. E depois disso, se a Daniele acertar o artista misterioso, eu falei que depois o artista misterioso vai ser importante, o prêmio vai dobrar e aí sim ela pode ganhar até mil reais, certo? Já dá para curtir o final de semana, né, Daniele? Dá para fazer uma boa diferença, né? Maravilha, todo mundo preparado? Todos preparados? Você aí de casa, ó, tem que participar também, hein? que entre o primeiro objeto. Olha só, eu falei que havia uma taloquenta, né? De objeto, né? Que objeto! Olha só, esse é... Que que é isso? Isso é um estetoscópio, Juju. Prazer, Juju, prazer, estetoscópio. Eu tinha visto direito. Nunca na vida, viu? Ótimo. É que ela tem muita saúde, ela não quiser um médico. É, muita saúde, né? É verdade. É saúde demais. Olha aqui o objeto, a gente consegue ver direitinho. Aqui deram um close, bonito, o pessoal de casa vê o estetoscópio. Isso inclina assim só um pouquinho. Maravilha. Muito bem. Olhando aqui os nossos quatro concorrentes, mais o artista misterioso, quem vocês acham que é dono do estetoscópio? Imagina o artista, quem é o... É o doutor Toninho. Depois você pode trocar, quando entrar os outros objetos? Vocês vão poder trocar uma vez, depois que entrarem todos. Só uma vez. Tá. Vamos lá. E aí? Quem tem cara de que é dono desse estetoscópio? Eu acho que... Vamos? Vai. Número dois. Número dois? Isso. Cabeludo do rock. É. Então, beleza. Vamos lá. Número dois, segura seu estetoscópio. Maravilha. Já foi o nosso primeiro objeto. Que entre, então, o segundo objeto. Temos aqui uma vara de pescar com um lambari pendurado. Acho que é o... Belo lambari. É o belo lambari, né? Quem é o dono dessa vara de pescar com a pequena tilápia pendurada? Ai. Vocês acham que é a número um, a número três ou o número quatro? Ou ainda do artista misterioso? Acho que é o número três. O robalhinho pendurado. Número três, por favor. Pode entregar, então, a nossa talo quente aqui, a vara de pescar para o número três. Muito obrigado. E pode entrar o nosso próximo objeto. O que é isso? Um livro de matemática. Olha, professor. Que livro gostosa. Boa, boa conjunção aqui, ó. Boa conjunção. Um livro de matemática que está escrito fórmula de básica. Até eu estudaria, hein? Super fácil. Fácil demais. Artista misterioso, número um ou número quatro? Quatro. 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 Número quatro vai segurar o livro de matemática. A Daniele está com uma cara de que não está sentindo muita firmeza nas escolhas do Zuko e da Cris. Não, não. Então, ali, agora que vocês olharam para ela, ela falou assim. Você acha que eles estão indo bem? Eles estão indo bem? Acho que está. Acha que está. Acha que está. Ela estava quase chorando ali. Ah, chora. É, difícil. Vale muito dinheiro isso aqui. Pode entrar o próximo objeto. Um salto. Sapacinho. Um salto alto. Pode ser da Juju, pode até ser do Blade, né? Vai saber. Pode, pode. É o pezão do Blade. É o que? É um pezão. Pezão grande. Acho que é do Tião. Muito engraçado, muito engraçado. Zukinha, Cris, é da número um ou do Artista Misterioso? Um salto. É um saltão alto demais isso aí, né? É, é, é. Artista Misterioso. É. Boa, vai lá. Então, por favor, minha querida, pode colocar no Artista Misterioso. Olha que talouquice, né? Belo objeto. E que entre o nosso próximo objeto. É o último objeto. É um objeto grande, né? Que grande. Enfim, vocês me entenderam. O que é isso? Isso é uma chave de roda. Bom, vocês não têm muito mais opção. Então, por favor, pode entregar a chave de roda para a número um. Número um. Cris, Zuca, Daniele, preste atenção. Eu vou repassar, então, os nossos objetos com os nossos convidados. Nós temos aqui, então, com o Artista Misterioso, o Sapato de Salto Alto. Então, o dono do salto é o Artista Misterioso. A dona da chave de roda é o número um. O dono do incertoscópio é o número dois. É o número dois. A dona da vara de pescar com a tilápia é o número três. O livro de matemática da fórmula de Bhaskara é do número quatro. É do número quatro. E o minhãozinho não tem nada a ver com isso. Vocês querem trocar alguma coisa? Sim. Agora é a hora. É a única hora que vocês vão poder trocar. É agora ou nunca? Pode trocar tudo? Não pode pedir ajuda da Daniele. É vocês representando ela. Ela entra no jogo só daqui a pouco. Ela não pode ajudar, mas ela pode dizer se quer que a gente troque também não. Não pode dizer nada. Vocês estão representando ela. Confiem, confiem. Para de olhar, Azucanelli. Querem trocar ou não? Tudo. Tudo e tudo. Vamos lá? Bora. Podemos trocar? Vai. Então, vamos lá. Minhãozinho, fique esperto. Estetoscópio para o número um. Corre, Minhãozinho. Troca o estetoscópio para o número um. Blade, ajuda o Minhãozinho, por favor. Chave de roda para o número três. A chave de roda para o número três. O que que é? Vai trocar tudo? Vara de pescar para o número quatro. Ih, trocou tudo. E o livro de matemática para o número dois. Mas o salto continuou para o artista? Continua. Salto para o artista. Está indeciso, né, Azucanelli? Está trocado. Está definido. Então, agora, não pode mais trocar. Repassando como ficou. Daniele, presta atenção que é o seu dinheirinho aqui que está em jogo, hein? Temos aqui o salto para o artista misterioso. Temos o estetoscópio para o número um. Temos o livro de matemática para o número dois. Temos a chave de roda para o número três. E a vara de pescar com o robalo para o número quatro. E o Mionzinho que está aqui, como sempre. Ó, certo? Ah, esperamos sim. Agora é isso. Não pode mais trocar, né? Não pode mais trocar. Então, agora vai começar a hora da verdade. Vamos descobrir. Mionzinho, quanto vale o objeto número um? Revela para a gente, por favor. Daniele, quanto será? Vai começar agora a guinheirama, hein? Valendo, valendo, valendo. Cemzão. Opa! Cem reais. Eu quero, eu quero. Nós temos aqui Luciana. Luciana, este estetoscópio é seu? Não. Eu não. Não é. Fabi. Já não ganhou cem reais. Já. Daniele, já não ganhou cem reais. Muito triste, muito triste. Então, vamos descobrir qual é o objeto da nossa querida Luciana. Quantas vezes você já ouviu um representante do sexo masculino dizer o seguinte? Mulher boa tem que ter carne. Nossa querida Luciana Milanês é modelo plus size. Portanto, um belo traje e um estojo de maquiagem não podem faltar para a nossa top model. E claro, um belo salto alto. Muito bem, a Luciana, ela é modelo e o seu objeto é o sapato de salto alto. Luciana, parabéns, você é muito bonita. Linda, brinda. Mionzinho, segura o estetoscópio, por favor, e você pode entregar para o Mionzinho e você pode levar, por favor, o seu sapato. Muito obrigado. Palmas para a Luciana. E o estetoscópio fica automaticamente para o artista misterioso. Enquanto isso, eu sigo aqui para o número dois. Tenho aqui o Rafael. É. Rafael Pardo. Meu amigo, vamos revelar quanto é que vale o seu objeto. Valendo. Cento e cinquenta reais. É grana, é grana, hein? É dinheiro, hein? Olha a Daniela, ele já está nervosinha, meu Deus do céu. Ai. Rafael, esse livro de matemática é seu. Você é o dono desse livro de matemática? Não. Meu macadito. Ai. Sufinha, Cris. Muito triste, muito triste. Muito triste. Perderam mais cento e cinquenta reais da Daniela. Que triste. E agora a gente vai descobrir qual é o objeto do Rafael. Desde pequeno, Rafael ouvia de seus pais que ele tinha que estudar, fazer faculdade, arrumar uma profissão estável. E foi exatamente o que ele fez. Rafael é formado em medicina e trabalha há dois anos como estetologista do Hospital do Servidor Público Estadual. Se você esperava ver enrolado uma corda de guitarra no pescoço dele, se enganou. Ele carrega no pescoço um estetoscópio. Viu? Um estetoscópio, Mionzinho, pode trocar. Enquanto o Mionzinho troca, fala aqui, Rafael, você é médico, cara? Sou, cara, há três anos. E alguma vez já te falaram alguma coisa sobre o seu visual, por você ter cabeludo e tudo mais? Já, velho. Na faculdade, inclusive, falaram, ó, cara, com esse cabelo você nunca vai se formar e nunca vai trabalhar como médico. Nada a ver, nada a ver. Tá aí, uma salva de palmas, Rafael, excelente médico. Vocês viram só? Muito obrigado pela sua participação, tá? Mionzinho, por favor, acompanhe o Rafael. E a gente vai seguir para o próximo objeto. Isso, tá difícil agora, hein? Vocês já perderam 250 reais para a Daniele. Um monte de... Vocês ainda podem ganhar 250. Estamos aqui, então, com Maria Fernanda. Maria Fernanda, com licença, deixa eu ver quanto é que vale o seu objeto. Por favor, Mionzinho, me ajuda aqui, que eu tô sem mão aqui. Muito obrigado. Vale 100 reais. Por favor, Maria, abaixa aqui só um pouquinho, pra gente poder mostrar pro pessoal de casa. Aqui, valendo 100 reais. Maria Fernandes, a chave de roda é sua. Vamos ver como é que a Maria Fernanda usa a chave de roda. A Maria Fernanda vai dar um recado pros homens machistas e ultrapassados que acham que mulher não sabe dirigir. As mulheres sabem dirigir muito bem, sim. E no caso dela, ainda troca pneu e discute de igual pra igual com o mecânico sobre a repimboca da parafuseta e tudo mais. É que Maria trabalha há 12 anos como borracheira e entende tudo de carro. Portanto, meu amigo, a chave de roda é dela. Valeu 100 reais. Arrasou. Senhora, manda ver lá, hein. É porque é necessário, né? Eu tenho que trabalhar, né? É isso aí. Você viu, você acha que a Justine Mane consegue trocar pneu? Eu troco sim, dirijo muito bem. Sou pilota. Tá certo, tá bom. Então, ó, palmas pro Celso e pra Cris, que eles acertaram. Minhãozinho, por favor, acompanha a nossa querida Maria Fernandes. E agora, agora eu tô aqui com o nosso querido Ney. Será? Ele está segurando a vara de pescar com a tilápia pendurada. Minhãozinho, revela quanto é que vale o objeto do nosso querido Neymelo. Opa! 150. É dinheiro, hein. 150 conto. É dinheiro. Será que a Daniele vai somar esses 150 com os 100 que ela já tem? Ou vai depender só dela ganhar um dinheirinho ali com um artista misterioso que está com um livro de matemática? Isso a gente vai revelar na sequência, porque agora eu quero ouvir mais uma da Gabi Amarantos que está aqui, mandando som ao vivo no Legendários. Gabi Amarantos! Ar quente vai suprir, ar frio vai descer, vapor que vem do mar, geleiras vão descer. O vento vai sofrer, tudo pode acontecer, as nuvens vão se condensar e depois vão dissolver, porque quando o sol aquece a terra, muita água se libera e a gravidade da atmosfera faz pressão que vem com a vela. Quando vai suprir, vem muito, você vem para o meu mundo. Vamos fazer chuveiro de alegria aqui! Joga a mãozinha! Chuva! 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 Ah, quente vai subir, ar frio vai descer Vapor que voce mais, geleiras vão descer O vento vai soprar, tudo pode acontecer As ruas vão se encontrar, e depois vão desculper Porque quando o sol aquece a terra Muita água se libera, e a data que a atmosfera A transmissão que vem com a terra Quando o sol aquece a terra, você vem para o meu mundo Vamos fazer chuva de alegria, joga pra cima, vai! Chuva, molha, molha, cai Chuva, chove, chove, sai Chuva, molha, molha, vem Chuva, chuva Chuva, molha, molha, cai Chuva, chove, chove, sai Chuva, molha, molha, vem Chuva, chuva é o ciclo d'água é uma dança eterna Chuva mora, mora cai Chuva, chove, chove, sai Chuva mora, mora vem Chuva, chuva Chuva mora, mora cai Chuva, chove, chove, sai Chuva mora, mora vem Chuva, chuva Legendários Legendários Palmas pra Gabi Amarandos que agora eu vou retomar aqui Nossa, quem é o dono? Nós temos aqui Nosso querido Ney, valendo 150 reais o seu objeto Vocês escolheram a vara de pescar com o robalo pendurado Isso Na verdade a gente trocou, né? A gente escolheu de uma matemática E o artista misterioso está com um livro de matemática É Ney, eu vou fazer uma pergunta pra você Você tem que responder sim ou não Eu vou perguntar se você é o dono dessa vara de pescar Só que antes de eu fazer essa pergunta e antes de você responder Eu tenho um recado pra dar pro pessoal de casa Pra selecionar isso daqui, ó Chuquinha Cris Vocês agora Estão com a chance na mão de fazer O final do seu domingo de Daniela e ser mais feliz Olha Tem que usar com muita sabedoria esse dinheiro, viu? É Porque daqui a pouco, com o artista misterioso Você pode ganhar mais 500 Tá? Vai ganhar, vai ganhar Agora Valendo 150 Pra somar com o 100 que você já tem Ai Somando no total 250 reais Boa Eu vou perguntar pro Ney Se ele é dono dessa vara de pescar Ai Ney, Ney Se ele responder que sim, você já ganhou Se ele responder que não Você vai perder E eu vou perguntar pro Ney Logo após o intervalo comercial Não sai daí A gente já volta É Rádio Dino Que então Meu senhor Meu irmão Vem Isa Olha só Agora ele Calation, calation, calation! É muito range! Eu vou pra Viral Achaeo! Eu vou pra Viral Achaeo! زes canário! Com campeão amarela do salpívolo Legendários com batucas e tudo Podem aplaudir! Que agora nós estamos de volta! É o último objeto do Quem é o Dono de hoje Ai, ai, ai Temos aqui o Ney Ney Ó, pra situar o pessoal de casa A Daniele foi escolhida na plateia Aleatoriamente, ela tá concorrendo até mil reais A Cris e o Zuka escolheram os objetos e distribuíram entre os nossos convidados Sobrou aqui o último objeto Eles já ganharam cem reais pra Daniele e perderam 250 Tudo bem, podem ganhar mais 150 agora Se eles acertarem o objeto do Ney Ney Essa vara de pescar Com a tilápia pendurada É sua A pergunta é Você é o dono dessa vara de pescar? Não Eu sabia Eu não acredito A gente tinha acertado, hein? A gente tinha acertado, hein? Eu não acredito E agora, hein? Pessoal de casa Vocês acertaram? Eu espero, sim, que se vocês estivessem aqui Vocês teriam feito melhor do que o Zuki, hein, Cris? Mas vamos ver qual é o objeto do Ney Toda criança em algum momento da vida Teve medo do homem do saco Matemática Tá vendo só, Ney? O que fez você gostar de matemática? Comecei da aula em 89 e não parei mais E aí foi evoluindo, estudando Você se estuda até hoje, na verdade, de frente da Juju Salimene, né? Estudei muito Hoje não precisa mais No passado Mais aplausos aqui pro Ney Ney, muito obrigado pela sua participação, viu? Minhãozinho, por favor, acompanha ele Ou seja, o que restou pro nosso artista misterioso É a vara de pescar com a tilápia Restou a vara, né? Restou a vara Restou a vara Daniele, por favor, vem pra cá agora Solari, traz ela aqui Vamos aqui, vamos junto aqui Daniele, é o seguinte O jogo até agora Foi conduzido Pela Cris e pelo Zucca Desculpa, tá Foi mal Onde que um artista ia ser professor de matemática? Não é verdade Eles se esforçaram muito Eles tentaram demais Se esforçaram Um aplauso aqui pros nossos queridos Cris Flores e Celso Zucateli Mas agora o jogo é seu Vai depender de você Você tem 100 reais Eles perderam o resto do dinheiro Mas agora você pode ganhar 500 reais Se você descobrir quem é o artista misterioso Coloca só uma imagem dele aí, Celinha, por favor Só pra te dar uma dica Pessoal de casa Ó, ó Já tá bom Pode tirar, pode tirar, pode tirar Pode tirar Pode tirar A gente pode soprar Já sabe quem é? Vocês descobriram? Eu acho que eu sei Juju acha que sabe A gente pode ajudar A gente pode ajudar A gente pode ajudar Que sim Que não Pode ser Vocês estão achando que é uma pessoa Pode não ser dona da vara de pescar Mas pode é Michael Gett A gente vai ver Se a Daniele pagar 500 reais E vai descobrir Quem é o artista misterioso Logo após o intervalo comercial Não dá pra ser agora Mandaram pedir o intervalo A gente já volta Não sai daí Eu vou sampear Eu vou te roubar Eu vou sampear Eu vou te roubar Eu vou te roubar Eu vou te roubar você né. Coisa linda, hein? Coisa maravilhosa, cê viu só? Impressionante. Foi por isso cê dançou bem, Izuca, cê não sonhando. Eu vi o Izuca pele e ele dançou pra mim. Falaram o que eu tenho que fazer pra mim. Muito bem, Daniele, estamos de volta pra última etapa do Quem é o Dono. Cris e Izuca representaram você até agora, mas agora é com você. Cê vai sozinha, tá? Até agora cê ganhou cem reais, cê pode ganhar mais 500, somando 600 reais, porque não vai bem, não vai? Muito bem, temos aqui o artista misterioso, ele é dono dessa vara de pescar com a tilápia pendurada. Chega aqui por favor, Daniele, pode vir aqui mais perto. Zuquinha, Cris, podem vir aqui com ela, porque agora é hora de torcer. A gente tem dicas que o artista mandou pra gente. A gente vai ver agora pra ver se você consegue acertar. Pessoal de casa também pode jogar. Quero ver se vocês vão acertar. Preparados aí? Eu vou dar boa noite pra ele. Alô, artista misterioso, boa noite. E aí, galera do Legendários, boa noite pra vocês. Ficou feliz demais pra vocês, ó. Ficou chique demais pra vocês, ó. Ficou chique demais da conta, hein? Ficou cenário novo e agora em HD. Parabéns. Pois é, vocês viram só, tá vendo? Mas a gente tá chique agora. Mas, ó, o bom da vida, artista misterioso, estão nas coisas mais simples, como, por exemplo, pescar. Você deve gostar de pescar, né? Essa vara aqui, a vara de pescar que o meuzinho tá segurando aqui é sua. Com todo respeito, né? Mas essa vara é sua. É assim, parceiro. É minha sim. Bom, já deu pra ver que é homem, né? Deu pra ver que é homem. Até porque tem vara, né? Bom. E o meuzinho segura. É, o meuzinho segura a vara do artista misterioso aí. Ele largou, ele largou. Quase caiu, ó, a vara aí. Ô, artista misterioso, você mora numa cidade grande ou no interior? Prepar atenção na dica, hein? Eu moro em São Paulo, cara. Eu sou do interior, mas moro em São Paulo. Mas, na verdade, o Brasil é minha casa, viu? Porque eu faço shows, eu canto e faço shows pelo Brasil inteiro. Bom, ele disse que é cantor e que faz show pelo Brasil inteiro. Agora, me diz uma coisa. Eu sei quem é. Você também faz show fora do Brasil? Faço, rapaz. Vou falar pra você. Tem uma música minha que rodou até no exterior, viu? É mesmo? E os gringos cantar? Sabiam cantar? Sabiam cantar, rapaz. Vou falar pra você. Cantava em português e até em outros idiomas. Tem versão até em hebraico. Vou falar pra você. Minha música foi dançada até pelo Cristiano Ronaldo, cara. O mundo inteiro dançou essa canção. Bom, Danieli, com essas dicas, eu acho que já deu pra ter uma boa ideia de quem é o artista misterioso. Eu acho que tá fácil. O Zucca já sabe quem é, né, Zucca? Opa, eu sei. Tá muito fácil. Muito fácil. Mas vocês não podem ajudar mais. Não podemos ajudar. Vocês já desajudaram bastante. Já, já atrapalhou muito. Agora é a vez da Daniele valendo 500 reais. Somando com 100 que você já tem, vai ser 600. Quem é o artista misterioso? Michel Teló. Michel Teló? Michel Teló? Michel Teló, pesca. Michel Teló? Pesca. Eu acho que é o Art Veider. Olha, essa vara aqui é do Michel Teló? Essa vara aqui? Nossa, o Mionzinho pegou. Olha, será? Tava, o Mionzinho tava com a vara do artista misterioso na mão. A gente não sabe se é o Michel Teló, mas a gente vai descobrir daqui a pouco. Logo a próxima semana, o comercial não sai daí. Tá varendo 600 reais pra Daniele. E aí, a gente já volta. Atenção, Mionzinho! 3, 3, 3, 3, 4! o gabiá maranjos riozinho vem com a bazuca em orgulho de você a bazuca lá em porto alegre tem muito bazuca que mira olha gente é o seguinte daniele está concorrendo a 600 reais aqui no que é o dono de hoje crise zuca ajudaram ela até agora mas agora é ela que ela mesma ela tem que adivinhar quem é o artista misterioso que é dono dessa vara de pescar que tem uma tilapinha aqui pendurada nós já vimos as dicas vocês lembram as dicas ele era em pesca é cantor viaja o brasil viaja o brasil inteiro sucesso fora cristiano ronaldo cantou cristiano ronaldo que dançou dançou e o povo lá cantava ele falou em português até em uma outra ebraico daniele dicas todas relembradas agora vem aqui minha querida valendo a alegria do seu mês 600 conto pra você passar o fim de semana feliz olha naquela câmera e disse quem é o artista misterioso michel teló michel teló você já tinha falado isso você não quer mudar mesmo certeza muito bem está certa de sazinha roda a resposta do artista misterioso para a gente saber se é o michel teló ou não roda aí sim eu sou eu o artista misterioso o artista sem o que eu sou eu abraço pra ser que você segue valeu Acercou, ganhou 600 reais, e é carregada pelo grande, Michel, meu irmão, um beijo para você, obrigado pela participação, obrigado por ter gravado com a gente, estamos te esperando aqui, no nosso cenário novo, para fazer mais um programa inesquecível, um beijo Michel, parabéns Daniele, espero que você tenha gostado, você ganhou 600 reais, minha querida Gabi, que energia, que vibe, muito obrigado, muito bom receber você aqui, viu, seu público, sua plateia maravilhosa, valeu Gabi, sou quem é Cris, meus queridos, sempre um prazer enorme, eu sou muito fã de vocês, vocês são meus amigos, ó, gente, segunda-feira, 10 da manhã, hoje em dia no ar, e terça e quarta e quinta, e todo dia, todo dia, você tem aqui a companhia dos meus queridos, tá, valeu, muito obrigado a você pela sua audiência, sempre, a gente está aqui todo sábado para vocês, para levar alegria, para se divertir, e semana que vem, a gente vai estar de volta com um programa muito especial, Thais Carla, convidados especiais, Bruno e Marrone, semana que vem, você não pode perder, Gabi, muito obrigado, meu amor, obrigado, meu amor, vamos cantar Brasil! É isso, meu amor, é o 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 seu amor, é o meu 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 amor, é o amor, é o meu amor, é o meu amor, é o meu amor, é o meu amor, é o amor, é o meu amor, é o amor, é o meu amor, é o meu